Música Ah, essa aqui, a que não vem liberada é melhor, pô Ah, foda-se também Eu vou ganhar de qualquer jeito, mano Eu sempre ganho Ah, filha da puta Sabe o que eu falei? Esse Porsche aí não aguenta não É ruim, hein, Lucas Rodei um código do Nidwoord É o Megablock esse aí? É Foda-se crer, hein É o Megablock É foda ser o primeiro sempre, mano Todo mundo pegando teu vácuo Que nem todo mundo cheirar teu pão Eu tô vendo que eu sei economizar esse nitro Eu tô até com medo Olha lá Gasta teu nitro agora, palhaço Mas aí, você gosta de surpresa? Toma carro Toma carro Toma carro Pra mim não seguiu assim, um pleito Nossa, muito engraçado Então, é que tu pegou aquele da Meiji lá e derregou Ah, mano Surprise, motherfucker Foda-se 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 Tchau, tchau